...do passariê e da peste perniciosa. Ele te compreenderá com as suas pernas e debaixo das suas áreas se confiarás. A sua verdade será o que eu descubro no céu. Não terás medo do terror de noite, nem da seda que voa de dia, nem da peste que anda neste coitão, nem da oportunidade que assola o perdi. Mil que irão ao teu lar e dez mil à tua direita, mas não chegarás a ti. Somente aos teus olhos o que entrarás e verás a recompensa dos outros, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo fizeres a tua vibração, nem o mal te sucederá, nem da alguma chegará a tua pena, porque aos teus anjos dará a ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropezes com o teu pé que ele pede. Pisarás o leão e a cópia, calderás aos pés do filho do leão e as de pente. O quanto tão imerecidamente, meu amor, também eu lhe darei. Como ele lhe há um retiro, porque conheceu o meu amor, ele me voltará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartarei com o orgulho de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Portanto, o Hebron ficou sem a herança de Caleb, porquanto perseverar em seguir ao Senhor Deus de Israel. Caleb venceu porque guardou a promessa, porque mantém-me sua confiança, porque renovou as forças e porque lutou as batalhas que havia para lutar. Mas o que confia em mim possuirá a terra e ecará o meu fundo monte.